E aí eu falei, não, quer saber, cara, vou esperar. Aí eu falei, não, vou esperar, vou esperar porque vai dar certo. Pode crer. Falei, vai dar certo, vai dar certo. Aí, brother, o que aconteceu? Aí chegou janeiro, eu comecei a ver, ouvi de uma galera que fazia quarentena em outro lugar para entrar nos Estados Unidos. Ah, tu ouviu falar assim. Eu ouvi falar, eu pesquisar, falei, cara, rola mesmo a parada, brother. É verdade, não é mentira. A galera faz quarentena e entra. Mentira, né? É um tiro no escuro, né, brother. Eu falei, cara, imagina você gastar grana, passagem, talvez gastar uns 10 pontos aí para jogar fora. Masca pra gente, masca pra gente, masca pra gente. 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 Posso ter um dos dois aqui? É isso aqui ó Half? É Esse creme de leite bro É creme Café, business Music O business dele é no Bumble Ele diz que tá fazendo business Instagram Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não ia ter ninguém mesmo Não ia ter ninguém Cara, tu tem que fazer esse waiver no teu e-mail Aqui Olha o bar no chão Olha o bar no chão Tá forte Fogação de carro E aí 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 Tchau, tchau. 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 Aquele quadradinho ali perto da parede. Tem os númerozinhos. Você tem que ligar qual o número que você consegue dropar, ou 7,8 ou 9. Qual ficou no teu número é aquele número ali que você pegou amanhã, então já tá no teu time. Se você for um número para trás, um número para frente. Tu perde o time. Você perde o time, ou você fica pra trás ou você adianta muito. Só que a gente já tinha perdido 15 minutos, que foi o tempo de aquecer. Faz diferença, cara. É, foi que a gente, cara, era o tempo ali de vocês se adaptar. Se adaptar. É. Mas é isso aí, valeu. Cara, mas vou falar, peguei várias boas, cara. Pô, valeu, galera. Valeu, porra, fizemos acontecer. Broder, foi irado. Porra. Isso é uma experiência, cara. Isso é uma experiência. Vale a pena demais. Tchau, tchau. Obrigado.